Estou confuso Ficou todo Falta Paraposo Concertar O meu mundo Concertar O meu marido Não sei O certo Nem sei Se estou errado Só sigo ainda Digo Que preciso Eu brinco Só sigo ainda Digo Se preciso Eu brinco Eu brinco Eu brinco Olha Eu molhei Nem sei Que me concentrei Direito Eu fugi Polícias Minhas Sem E eu sigo Desapego De tudo Que não Me confunda Desapego De tudo Que não me confunda Não tem por aí Acho que estou Certo Se não Paciência Estou Vivo Se não Deu certo Paciência Estou Vivo Estou Confuso Fico Ludo Volta Paraposo Conselhar Consertar O meu Mundo Estou Confuso Fico Ludo Para Consertar O meu Mundo Para Consertar O meu Mundo Consertar O meu Mundo Para Consertar O meu Mundo